Pronto, iniciei. Por enquanto tem ninguém na live também, mas boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo bem com vocês, galera? Quem está aqui na sala, tudo bem com vocês? Deixa eu ver aqui, ainda não começou. Agora foi. Pronto, beleza. Vamos lá. Hoje, excepcionalmente hoje, eu vou falar novamente para quem não estava na sala, eu vou estar substituindo o professor Felipe, por conta que ele não estava se sentindo muito bem. E aí eu estarei dando essa força que é ele, mas não é nada grave, não. Eu creio que só seja em disposição e que na próxima aula ele já esteja aqui, com certeza. Aliás, amanhã ele já deve estar aqui. Claro, nesse momento de pandemia, todo cuidado é pouco, né, gente? Então, ele vai estar se cuidando em casa. Eu, como colega de trabalho dele aqui, eu desejo melhoras para o meu querido amigo Felipe. Mas, então, vocês não podem ficar sem conteúdo, né, gente? Eu percebo, gente, que Felipe já deu bastante... Percebi que Felipe já deu bastante aula com vocês, já deu dark art, né? Já fez bastante coisa legal com vocês, não foi? É o seguinte, gente, olha, Luna chegando, a monitora, coisa boa. Coisa boa, Luna chegou, pode entrar, Luna. Luna chegou. Tá, mas fica aqui por enquanto, que o Léo ainda não chegou. Fica aqui, não sei se o Danilo vai precisar de você lá agora. Pronto, beleza. Que vai precisar de monitor. Eu estou dando aula, você sabe o que aconteceu com o Felipe, né? Não necessariamente o que aconteceu, mas eu sou porque ele não está aqui hoje. Ele foi abduzido por ETS quando ele estava chegando aqui. Ah, tá. O espaçonave parou, levou ele, pum, levou. Então, beleza, brincadeira, gente. Ele não foi abduzido por ETS, até para vocês não ficarem com medo dele depois, entendeu? Deu para perceber que eu brinco um pouco, né, gente? Desculpa se vocês não gostam de brincadeira. Todo mundo sério. Por que vocês são sérios assim, gente? Primeiro, antes de começar a aula, antes de começar tudo. Quero ver todo mundo sorrindo, mesmo com máscara, sem máscara. Sorri aí, gente, vá. Todo mundo sorrindo aí. Parceria, vocês dois aí, prestem atenção. Quero que vocês sorriam e sorriam, velho. Qual é, velho? Sorria, ó, feliz, felicidade. Hoje a gente vai ter um conteúdo novo, massa. Não é dentro da linha do que o Felipe vem mostrando para vocês, que ele vem mostrando no lado artístico e é muito legal. E agora, eu vou complementar isso. Quer dizer, ainda bem que o Felipe aplicou já o conteúdo todo. Então, o que eu vou aplicar é tipo um complemento. Eu só vou ajudar vocês a fazer um certo tipo de diagramação. O que é diagramação? É organizar textos, imagens e objetos dentro de um documento. Então, é mais ou menos isso aí. Por que eu estou falando de diagramação? Não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Tudo que você faz na área de design gráfico, você está diagramando. Não era nem para mim que está falando de diagramação e direto ao ponto. Então, vamos direto ao ponto. Pô, professor, quando eu falo em diagramação, fica com uma cara assim chata. Que nome chato, velho. Vou beber água. Que nome chato, velho. Que nada. Que negócio de nome chato. Relaxa, diagramação é massa, gente. Depois vocês vão entender, vocês vão entender, que diagramação está em tudo que vocês fazem. Até nas artes. Pô, mas foi uma arte, mas você diagramou para ter aquela arte toda organizadinha, entendeu, gente? Não vou ensinar ferramentas, porque a maioria das ferramentas, o Felipe já passou para vocês. Não vou ensinar ferramentas. Eu vou trabalhar dentro de algumas ferramentas que vocês já aprenderam com o Felipe. Mas, como eu disse, vocês vão trabalhar com, hoje vai trabalhar com diagramação. E vocês vão perceber que diagramação é algo muito legal de se fazer. Porque você sempre fez e não sabia. É, gente, isso aí. Vocês não sabiam que fazia diagramação. Desculpa, eu não gosto de dar aula sentado. Para ser sincero, eu odeio dar aula, ficar aqui sentado. Eu gosto de ficar em pé ali, mas eu tenho que primeiro preparar a live aqui, entendeu, gente? Mas, quando eu terminar de passar o conteúdo, eu vou estar encerrando a live. Vou estar dando total atenção a vocês. E o que é pior, eu estou correndo de sede. Lu, não sei, eu te pedi um favor. E aqui em cima tem água para mim, Dani? Sim, ali na copa, você sabe onde é? Tem um negocinho assim, você abre, aí sai água, aí você tem um ponto aqui. Mas, só subir aqui, você vai ver no final, na última escada, no final, você vai ver a copa, vai ver isso aí. E o negócio de água assim, eu vou agradecer muito. Porque eu estou com a garganta muito seca hoje. Aliás, eu vou até... O que acontece, gente? O que eu vou fazer hoje? Sabe aqueles banners que o pessoal faz? Vocês curtem bastante Instagram. Não tem que ficar aqui com a galera. Eu vi, foi mal. Vocês curtem bastante Instagram, vocês curtem bastante YouTube. Eu não vou ligar o ar por causa do som, por causa desse... Até para captar aqui. Daqui a pouco eu ligo, viu, gente? Então, sempre tem um banner demonstrando aqui. Por exemplo, aqui, ó. Não, sobe a outra escada aqui. Essa é a outra escada, você pode subir direto. Você pode subir aqui e subir, né? No final, é lá no final mesmo. Passa até pela porta, é no final. Você vai ver de frente, uma pia e do lado assim o negócio. Ah, tá. Vou colocar aqui banner. Tipo esses banners assim, informativo. Mas aqui só coloquei banner, então só está aparecendo exemplos. Entendeu? A galera faz. Geralmente vocês podem fazer no Illustrator, no Photoshop. No Illustrator, esses aqui mesmo, dava para ter feito no Illustrator. Mas o Photoshop aqui, tipo esse. Aqui é um cartão de visita, na verdade, não é um banner. Mas serve também como banner. Banner. Show. Instagram. Tipo esse. Mais ou menos. O meu não vai ser nessa pegada. Não vai ser nessa pegada. Entendeu? Vai ser diferente. Fazer algo tipo esse, mais ou menos. Mas aqui está sem fundo. Não existe isso. Tipo esse, assim. Entendeu? O que é que eu pensei em fazer para vocês? Um banner para rede social. Redes sociais de circuito de skate. Que eu pensei algo bem jovem, entendeu? E informativo de uma transmissão via YouTube, Instagram, entendeu? Então vou mostrar a vocês como é que a gente cria, faz isso dentro do Photoshop. Porque às vezes você sabe até como fazer. Ou você sabe fazer, mas você não sabe como fazer. Entendeu? Você sabe como fazer as artes, mas organizar dentro você não sabe. E isso é muito simples. Eu vou abrir o Photoshop. Já está aberto aqui, né? Vou dar um creatinio. Primeiro, eu já tinha feito aqui. Então já está aqui, ó. 600 por 600. Então não vai importar se você colocar esse tipo de orientação, esse tipo de orientação. Porque ele tem o mesmo tamanho, entendeu? Os lados não vão mudar. Por que 600 por 600 pixels? Porque é o tamanho adequado para uma rede social como o Instagram. Talvez até em outra rede social você consiga colocar um banner maior. Mas no Instagram, se você ultrapassar 600 por 600, eu creio que você vai perceber que tem partes que vão ficar cortadas. Entendeu? Então já começa a primeira. Muito obrigado, Luna. Que Deus te abençoe imensamente. Então, gente. Então, vocês já perceberam quando vocês pegam uma coisa muito grande que joga dentro do Instagram. Você não consegue colocar, exibir quando você bota para ele aparecer no seu feed. Você não consegue exibir ele todo. Já percebeu isso? Alguém aqui já tentou fazer isso? Pegou um banner muito grande e não rolou. Fica a imagem cortada. Então, já começa por aqui. O tamanho. 600 por 600 pixels. Vou colocar aqui como nome banner. A gente tem que nomear. Coloquei o nome banner. Skate. E vou dar um create new. Criou aí o tamanho da aba. Uma coisa boa. A gente já tem a primeira parte dele. Eu ativei aqui. Tem alguns que podem não estar ativados. Eu ativei aqui as rules. Que é essas réguas. Eu não sei bem como é que é a demonização inglesa. Porque eu vou poder puxar esse tipo de linha imaginária. Marcando. Perceba que aqui tem um zero. Está mostrando o tamanho dele. De um zero até o dois. Aqui. Zero até o dois. Eu peguei aqui do zero. Eu vou fazer a primeira margem. Primeiro eu vou margear o menor. Vou botar aqui. No meio. Vou pegar outra aqui. Do lado. Opa. Espera aí. Não. Sai. Peguei aqui do lado. Também vou botar meio. Aqui. Vou fazer do outro lado também. Meio aqui. Perceba que um está aqui. Então o meio está aqui. Primeira regra do web design, gente. Primeira regra do web design. Ah, professor. Web design sim. O design é para o web. Às vezes tem pessoas que acham que o web design. Ele só trabalha com site. Com programas para rodar na web. Entendeu? Coisas que vão. Como eu posso dizer. Como se fosse programas ou sites. Geralmente. Basicamente o pessoal acha que o trabalho do web design. Que hoje é o. O ex. O usuário é o ex. O ex. O ex. Hoje são. E ex. Também. São nomes que denominam o web design hoje. Mas antigamente era o web design. Quando se falava em web design. A galera imaginava. A galera imaginava. Que o web design. É só o cara que. Deixa eu ver aqui. Rapidinho, gente. Alguém chama o Danilo ali. Que a chave. Entrega a Danilo ali, Luna. A chave estava aqui. O professor interrompe. Para caramba. Ele passou. Ele olhou para cá. E não veio pegar. Mas dá ele lá. Viu? Dá ele lá. Aí. Gente. Desculpa. A galera imagina. Sempre que o web design. É o cara que vai trabalhar. Com site só. Não. Se você está produzindo para o web. Você é um design. Web design. É um. Ah. Eu faço produto design gráfico. Design. Mas o web design é um design gráfico. Porque esse produto aqui. Pode ser tanto impresso. Quanto ele pode ser. Exibido numa tela. Numa tela de um celular. Ou de um computador. Essa é a denominação de web design. Então, gente. Começa por aqui. Por que eu fiz essas linhas aqui. Imaginário. Isso aqui não vai aparecer no seu documento. Mas é tipo uma marcação. Por que eu fiz isso aqui? Porque na regra do web design. A gente tem que ter áreas de respiro. São áreas que você pode caminhar por ela. Mas você. Coisas importantes. Você não entra aí. Entendeu? Você vai deixar um pouco. Faz em destaque. Eu fiz isso. Aí eu vou criar primeiro. Eu vou criar uma área. Por título. Primeiro. Eu vou dividir uma área aqui por título. Eu pensei em fazer de um jeito. Talvez eu faça de outro. Vou aumentar um pouquinho aqui. Espera aí. E agora eu vou tirar essa borda aqui. Criei um retângulo. Vocês perceberam aqui. Eu peguei aqui. Desculpa. Eu não falei para vocês. Direto aqui. Mas criei um retângulo. Depois desse retângulo. Eu vou retirar a borda. E dar uma cor a ele. Vou pegar um verde. Meio... Meio que isso. Não. Meio isso. E criei um retângulo. Vou dar uma olhada aqui na live. Pegar aqui para ver se alguém entrou. E se tem alguma dúvida. Pessoal que está fazendo a reprodução aí. Deixa eu abrir aqui. Deixar o chat como pop-up. Porque eu não preciso ficar abrindo a página toda. Se eu abro o site. O chat aqui. Vou dar uma boa tarde aqui no chat. Qualquer dúvida. É só falar, galera. Que o professor Carlos está aqui. Para ajudar vocês. Entendeu, gente? Qualquer dúvida é só falar. Levanta o braço. Vocês entenderam até aí, gente? Deu para entender até aí, né? Por enquanto eu falei mais que tudo, né? Perceba que eu fiz um retângulo. Maior um pouco. Acho que eu vou deixar ele assim, ó. Para dar um destaque. Pronto. Vou deixar ele assim. Perceba que eu falei bastante, né? Mas... Não comecei a meter mão na massa. Comecei a meter mão na massa agora. Por quê? Porque primeiro a gente tem que entender essas coisinhas. Para deixar tudo certo. Agora eu vou estilizar essa aqui, ó. Aqui no Bevels, ó. Opa, peraí. Deixa eu voltar. Peraí. De novo. No Blend Options. Desculpa. Eu vou... Ó. Aqui tem Underline Layer. Se eu fizer alguma coisa aqui, ó. Não muda em nada. No Teas Layer, ele muda um pouquinho. Claro. Eu não vou... Eu não vou... Nesse daqui, eu não vou mexer nisso. Eu vou... Colocar uma textura. Então, eu vou vir aqui. Vou dar um Scale. Vou mexer nas opções de Scale maior. Aqui a gente pode ver como é que a gente pode fazer. Perceba que ele vai mudando. Enquanto eu vou tocando nele, ó. Eles vão mudando. Vão colocando outro tipo de coisa. Uma textura eu vou usar essa daqui, ó. Pátria. Achei legal. Mas é muito, gente. Ó. É muito singelo a mudança. Não tem nada demais assim. Não tem nada demais. Deixa eu ver. Talvez eu bote um Inner Shell nele. Ficou massa. Gostei. Ó. Posso mexer nesse Inner Shell. Diminuir o tamanho. Ou aumentar. Deixa eu ver aqui o pattern dele. Como é que eu posso mexer.